DJ William, Betona, meu DJ Eu contava com a minha astúcia, muito pesado Que é o Daninho, tá ligado? Tá da boladão, baby Hoje não consegue me esquecer, porque eu faço gostosinho Preparando a posição, que hoje eu boto com carinho Relaxa meu bebezinho, vou machucar só um pouquinho Só não conta pra essa amiga que elas vão querer tudinho Calma, baby Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só quanto lembra de mim, deu pato, pato, pato Pato, 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 pato Pato, 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 pato Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só quanto lembra de mim, deu pato, pato, pato Pato, 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 pato Pato, 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 pato Pato, 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 pato Não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só quanto lembra de mim, deu pato, pato Não gostosinho Ei, só eu no beat, só o hit Dentro na base, senta essa parada aí Ei, não consegue me esquecer, porque eu faço gostosinho Prepara na posição, hoje eu boto carinho Relaxa meu bebezinho, vou machucar só um pouquinho Só não fala pras amigas que elas vão querer tudo Calma, baby Vou machucar só um pouquinho Só só se focarim Só quando tu lembra de mim É só pra tu lembrar de mim Obrigado.